Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway, trazendo mais um vídeo de Life for Speed pra vocês. E dessa vez eu tô aqui de novo com o Zói, né mano? Tem tanto tempo que a gente não grava, mano. Vocês estavam até com saudade aí, pode falar, né mano? Fala aí, Zói. É nóis, meu camarada. O bagulho é doido. Só não trata. Vambora aqui com o GTI. O bagulho é doido. É chave, moleque. E nós estamos com o Golf MK3 GTI aqui do Sun in Play, né? O Golf antigo dele, aquele que ele tinha, mano. Tentei fazer o mais fiel possível aí, né? Eu igualei peso, potência, relação de marcha com o Golf GTI comparado aí com a ficha técnica. Aí eu rebaixei ele e coloquei umas rodas aí parecidas com a que o Sun in Play tinha. Infelizmente não tem a roda igual, né? Mas eu coloquei essa daí, que tem a mesma cor, tem seis pontas também. E eu acho que ficou bem bacana, velho. Acho que ficou da hora, mano. Ficou lembrando bastante o carro dele e o que importa é a intenção, né? O que interessa é a intenção. Então galera, ó, meu canal acabou de atingir 100k aí. Atingiu há pouco tempo. O do Zói também atingiu 100k aí, mano. A gente chegou quase junto aí. A gente é parceiro aí desde o que eu tinha 5 mil inscritos aí, mano. A gente é muito das antigas mesmo. E galera, vamos passar lá no canal do Zói e dar uma fortalecida, mano. Ele tá gravando lá com três monitores. Eu gravo com um monitor só, tá ligado? Se você quiser ver uma gameplay diferente, passa lá. Deixa o like no vídeo dele e coloca assim no comentário. Zói o cavalo, que aí eu vou saber que você foi lá. E eu vou estar lá no comentário dele respondendo todos os comentários de que botar lá Zói o cavalo, beleza? Então é nóis, galera. Vambora, moleque. Vambora pro rolê aqui que já tá me rolando demais. Vambora, vambora. Ligar a máquina que o bagulho tá doido. Já liga, o motorzão já tá estralando, moleque. Escapezão, dimensionado, top, sinistro, velho. Aí, puxa aí. Então vambora. Vambora. Onde que é a saída? É aqui? É só pela entrada mesmo aqui, ó. Ah, ah. Vamos dar um rolê com ele aqui, o original, né? Depois a gente turbina ele lá no José. O ronco dele tá nervoso demais, moleque. Tá doido, velho. Olha isso. Vamos botar pra andar o golfeiro, hein? Golfezinho original tem 115 cavalos. Vamos frear aí que tá baixo. Ó, passou raspando. Vamos pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Pega a direita aí, sei lá. Nossa, esse quebra-mola aqui, hein? Ah, não. Você diminuiu ele, né? Falei com a prefeitura, né? Mas ele continua meio bicudo ainda. É, ele tá bicudo. Vamos botar pra andar, então. Vambora, moleque. É que ele dá 100 rapidinho, velho. Vamos encostar aqui? Não, hora reta, acelera logo tudo aí. Pegar seu vácuo. Safado, né? Esse zon é safado demais. Olha aí, tu esperou frear ali. Vambora aí, se tu passou de rato. Garantir, pô. 140, 150. Que é loucura total, moleque. Esse vácuo aqui não tá adiantando muita coisa, não. Tu foi embora. Tá andando juntinho, ó. A blitz, hein? Como é que nós passamos na blitz aí, ó? 180, ó. O meu bateu 180 agora. Se tivesse mais um pouquinho de reta, ele batia 200. Segura. O bichinho tá bom de curva, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Desde lá de cima, já. Eu vim de terceiro. Ah, eu chegando. Ele tá com pneu 225, 35, aro 18. Igualzinho do Sun and Play lá, que ele especificou no vídeo dele, mano. Tentei pra fazer com o comportamento que ficasse mais parecido possível, tá ligado? Depois que turbinar o bicho, vai ficar da hora, hein? Vai ficar sinistro, moleque. Aonde que tá a oficina do José agora? No mesmo lugar. A gente passa lá pelo posto e sobe. Segura, segura. Agora uma coisa que tá top nele é o corte, mano. O corte de giro dele tá sinistro, velho. Vou deixar cortar um pouco. Pra direita ou pra esquerda? Vai reta aí no túnel aí. Passar no giro cortando, moleque. Vamos dar um giro no corte de segunda, ó. Eita, cortou. Foi tudo, mano. Vai ver quando tiver turbão. Aí vai puxar, moleque. Nossa, passei colando ali. Olha o freio aí, que vai entrar à direita aí. Será que ele tá aqui? Deve tá, né? Oi, José! Já chega na oficina dele tumultuando. Ele fica puto. Então vamos turbinar ele aqui e a gente já volta, viu, galera? É isso aí. Vamos, vamos. Então, galera. Turbinamos a golfezera aí, mano. Ficou chave. Ficou cabuloso aí. Colocamos um quilo de pressão nos dois aí. E, mano, ficou muito bruto, velho. Ficou muito forte. Vamos dar um rolê aí pra ver de qual é, né? Tá bom, que agora eu tenho certeza que ele ficou absurdo, mano. Vamos fazer nossa arrancadinha aqui já, então? Bora, bora. Vamos alinhar aqui. E aí, vai sair de segunda ou de primeira? Então eu ia te perguntar isso agora, mas não andou nele? Pois é. Eu vou de primeira, eu vou de primeira. Vou sair de primeira também, então. Vai. Safado você, hein? Ficou? Fiquei pra trás. Mas foi top, velho. A primeira, eu quase não deixei ela. Eu deixei queimar um pouco ainda. É, é por isso. Eu arra... Eu dei... Foi a primeira, eu já joguei primeiro, já joguei segunda. Vamos embora, moleque. Nossa, tá muito nervoso isso aqui, velho. Vamos aí, porra. Eu esqueci de se quebrar a bola, quase que eu não tô atrás. Eu ia passar dentro de você, velho. Esqueci de se quebrar a bola. Vou pegar a esquerda aqui. Eu esqueço, velho. Tomar cuidado agora, porque ele tá turbinado. Agora ele não tá... Não dá pra brincar, não. Agora o bicho tá andando, né, velho? Nossa, ficou muito bom, velho. Ó, já vai bater 200 já, ó. Trata de reduzir aí, viu? Que aqui é foda, velho. Que tem umas placas aqui que você vem aí chutado, você bate. Pegar a direita aqui. Ó, a seta não desliga, caralho. Os olhos já vêm juntando atrás, já. Tá achando que é... Que é o Veloz Furioso. Jocou as gramas tudo no parabrisa do meu carro, cara. É, mas fica juntando atrás, dá nem pra frear, caralho. Freia aí. Se você ficar olhando, ele vai dar mó medo, né, velho. Ah, velho, nossa senhora, velho. Parece que vai bater, velho. O bom tanto a gente andar junto, a gente já pegou a manha uma da tocada do outro. Pode frear. Eu não tô explorando muito ele em curva, não. Eu tô com medo de bater aqui, velho, na moral. Ó. Leve raladinho ali. Eu tô no gás, moleque, só no bar. Vai lá, Zó. Olha os homens. Tá, porra, velho. A traseira quase ficou ali, cê viu? Segura, segura aí. Ele tá sem pneu pra fazer curva legal. Não, velho, tem que fazer. Olha aí. A gente não pode comprar carro turbo na vida real, não. A gente não tem limite. Olha isso, velho. Média terceiro, o carro tá queimando pneu ainda, velho. A gente não pode ter, não, mano. Carro, vida real e turbo, não. Ainda bem que cê mora em Brasília e é um justo de fora, imagina. Se morasse junto, os dois carros turbo. Mas se tiver, não vai ter turbo pra ficar correndo aqui igual um louco. Ô, mas é tesão demais, né, velho? Eu dava com o bicho assim. Pô, ele ficou muito bom, velho. A gente tem que botar uns pneus mais... Aderente nele. É, tá de rua. A gente tá sentando o pau. Ó, a primeira e a segunda, como é que ele sai riscando. Sinistro, velho. Ó, o Brian Crono. Aí, passa no meu túnel lá, ó. Aí, é o túnel do Zoya que descobriu. Passar aqui cortando, ó. Agora eu que dei uma reladinha ali na esquerda. Cara, é muito show quando cê vem de segunda, assim, e joga uma terceira nele, velho. Isso, aí tu freia. Quase que eu te juntei. É drift de golpe. Por que que o poste, tipo, tanto no jogo quanto na vida real, ele te puxa? Parece que tem um imã, velho. Já bateu no poste, Zoya? Deu PT no meu coça, né? Ele não foi no poste, não. Vamos dar mais um rolezinho dele aqui. Tá muito bom esse motor, velho. Deixar na esquerda gravando meia hora. Né? Quando o carro fica bom de andar, velho. E os pontos de ataca dele, como é que tá? Bom demais fazer. Tá, velho. Ainda bem que tem grama nesse mapa. O bicho tá baixo. Quase que ele esbarra na que cê entrou aí. Não dá pra baixar um pouquinho. Só que a rola tá muito grande. Ele tem que reduzir um pouco os terços dele. Ó. Mas tá bonito o bicho. Achei que cê não tava me vendo. Tô vendo, pô. Vamos dar aquela última puxada aqui, bora. Vai. Puxar na câmera de fora agora. Pra ver de qual é. Lembrando novamente, galera. O Zóio tá gravando lá na tela. Na câmera dele. Com três monitores, tá ligado? Acabou de ver aqui, mano. Passa lá. Agora sai de segunda, hein. Passa lá e assiste. Eu também. Eu também, mas eu devia ter deixado mais giro. Ele ia buscar, tá? Pode jogar na minha faixa. Já tô falando. O bom é que nós é piloto de fuga, né, velho? Não tem essa. Já saímos de ré aqui, ó. Nossa, tá muito lindo ele, velho. Olha isso. Vamos guardar ali dentro do José, que parece que vai chover, mano. E... Chover pedra é foda. Ah, mas tem que abastecer o meu ali, velho, no posto. Só dando desculpa pra poder acelerar mais uma vez. Vambora, moço. Vamos acelerar mais uma aqui na descida, caralho. Ó. Eu vou de segunda agora. É, vamos sair parada. Eu vou de segunda, mas eu vou desguelar mais. Dar mais giro. Sai de turbina cheia também, então. Bora. Tá do lado, né? Tô vendo o barulho. Tirei nem o pé pra passar de marcha agora, pra poder ganhar mais velocidade. Pegamos junto. Não foi? Aham. Tu chegou um pouquinho na frente. Aproveitar, vou botar a gasolina também. Vamos fazer no jogo que a gente não pode fazer na vida real. Vamos estourar uns pneuzinhos em aros 18, vamos? Vamos. Aproveitar que já tá quente, ó. Mete a segunda aí, ó. O seu vai estourar. Vamos meter a terceira e vai estourar. Voltar pra segunda, pra derrotar mais um pouquinho. A terceira estoura rápido. Estoura. Brincar com ele assim, né? Eu virei a câmera, eu não vou pegar o teu carro melhor. Caralho, estoura não, velho. Estourou, estourou. Estourou. Estourou outro. Eu estourou os dois. Eu estourou os dois. Então é isso aí, velho. Rapaziada, ó, lembrando, hein? Deixa teu like, deixa nos comentários qual carro que vocês querem que a gente traga nessa ideia aqui de vídeo, que a gente já tem vários vídeos aí também. Dá uma olhada na playlist, tanto da minha, tanto do Guetta, que a gente já trouxe bastante carro. Vai lá no canal do Guetta, vai lá. Vim pelo Zóio Mula. Chama lá ele de Mula, que eu vou responder todos vocês. A gente chegou praticamente 100 mil inscritos juntos aí, mano. Muito obrigado, tanto aos meus inscritos que foi pra ele, tantos dele que foram pra mim. Tamo junto no bagulho. É nóis. Fala aí, Guetta, passa a bola pra você, meu amigo. Tamo junto. É isso aí, mano. E quem tá vendo no meu canal, mano, passa lá no canal do Zóio e coloca lá Zóio Cavalo, mano. Pra mim poder saber que você veio pelo meu canal, tá ligado? E que eu vou lá responder você lá nos comentários, lá no vídeo dele, beleza? Então é nóis, mano. Falou tudo aí, velho. Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho, né, pra receber todos os vídeos que eu posto. É isso aí. E é nóis, velho. Tamo junto. É nóis, valeu. E um salve aí, mano, pro Sun and Play aí, se a gente estiver vendo o vídeo, mano. Valeu mesmo aí, velho. Muito foda o seu canal, curto pra caramba. Achei muito top a história do seu golfe lá. Tem um tempo que eu vi já, e eu já percebi que até... A gente já trouxe esse golfe no canal. E você se inscreveu no meu canal e no do Zóio quando a gente trouxe esse golfe. Eu percebi, você fez o que eu não percebi? Eu percebi, mano. E agora a gente tá trazendo aí o seu golfe aí, o seu antigo golfe que você já vendeu, né, mano. Mas eu sei que você tem um carinho muito enorme pra esse golfe aí. E é nóis, mano. Tamo junto. Falou. Então é nóis, valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.